No próximo episódio de Nubes. A Sylvie não é a Sylvie. Infelizmente você tem razão, Laurinha. Não, não é a Sylvie. Isso tá piorando cada vez mais. Nisso você tem razão. Te conhece melhor do que eu. Beleza, vamos. Se a Sylvie tá outra vez hipnotizada, eu já sei quem foi. Mas quem? Nubes 2. O mundo está em jogo. Amanhã, 8 da noite, na Nickelodeon. Amém.